Boa tarde. Poxa, feliz de ver vocês aqui, hein? Vocês sabem que eu chorei dali, um dia, assistindo a uma palestra, e agora está aqui no palco, é uma imensa honra, está aqui para compartilhar um pouco de Product Operations com vocês. Vamos lá, vamos começar aqui. Cadê? Cadê? Gente, cadê? Isso. Vamos começar falando como é que eu vim parar aqui. Como eu vim parar aqui, meu Deus, eu só tenho seis anos, né? Como eu vim parar aqui nesse evento? Como eu vim parar aqui nessa palestra? Bom, eu já tinha vivido uma experiência com Product Operations antes, e uma experiência com agilidade e gestão de portfólio. E tivemos muitas e muitas polêmicas aí na filhada do ano passado, esse ano inteiro, né? Tivemos muitas mortes da agilidade, né? Quem estava no Keynote hoje viu a Mari falando sobre as pessoas matarem agilidade. O próprio Marty Kagan trouxe um artigo falando alternativas a agilcoaches, né? Então, trazendo ali um pouco sobre como a gente deveria reorganizar as empresas e trazendo ali alternativas para agilcoaches, que agilcoaches não resolvem nada. Então, temos aqui muitas polêmicas sobre Product Ops, incluindo essa que me tirou do sério. Me tirou do sério. Product Ops vai comer outras coisas. E aí, falando um pouco sobre como o Product Ops foi muito mais bem sucedido na escala de agilidade, como o Product Ops vai ser a grande vedete da vez, né? A gente teve palestras aqui sobre o Product Ops, eu vou falar um pouco sobre isso. A minha visão é um pouco mais, como se diz, pé no chão, né? A ideia aqui é trazer um pouco de pé no chão para o Product Ops. Mas, assim, a provocação é, será que eu estou vendo uma mudança de fato no mercado? Será que está acontecendo uma mudança no mercado? E trazendo aqui um spoiler do panorama de mercado de produtos no Brasil, que esse ano está sendo feito pela PM3 em conjunto com a BEM, que é a minha firma e daqui a pouco eu me apresento. Mas eu queria trazer um pouco de contexto antes de eu me apresentar. 19%, 19,38% dos entrevistados de duas mil e poucas pessoas afirmaram ter Product Operations em suas organizações. Isso é um número relevante para a realidade brasileira. Então, assim, a gente tem o Product Operations no radar, a gente tem bastante pessoas trazendo o Product Operations para as organizações. A Melissa Perri está lançando um livro. Melissa Perri, para quem não conhece, é uma autora super renomada do mundo de produto. Ela está lançando um livro de como fazer Product Operations. Esse livro vai ser lançado depois de amanhã, dia 12 de outubro. Então, assim, já está em pré-venda o livro. E aí, sim, as minhas expectativas para esse livro são altas. Normalmente, quando sai um livro da Melissa Perri ou do Martin Kagan, isso tende a revolucionar como o mercado faz as coisas. E, bom, falando um pouco da pesquisa, a pesquisa sai dia 30, então esse dado é novíssimo. Vocês não vão achar esse dado em nenhum lugar ainda. Então, a pesquisa vai sair no dia 30, a gente está lançando aí o panorama de gestão de mercado de produto no Brasil. E aí fica o convite para quem quiser assistir. E, então, curioso, né? Curioso todo esse movimento de mercado. Então, contar para vocês que foi assim que eu vim para aqui. Quem sou eu? Eu sou Pris Chagas. Prazer, prazer conhecer todos vocês. Eu sou consultora especialista em modelos operacionais na BEM Company. Trabalho com eficiência, eficácia, agilidade dentro da BEM. Estou há 19 anos. Esse ano eu completo 20. Falta um mês para completar 20 anos no mercado de tecnologia e produto. Sou instrutora na PM3 também. Também sou mentora em gestão de produtos. Gosto muito desse tema. É a minha especialidade. Sou ex-IBM. Particarei por um tempo na BEM. Sou ex-PagSeguro. Sou ex-PicPay. Então, tenho aí uma vida aí no mercado. Vocês podem me seguir no LinkedIn, nasa arroba, ou no Instagram, arroba priduteira. Vou ficar muito lisonjeada se vocês me seguirem. Estou sempre compartilhando alguma coisa por lá. Mas o que importa para mim é a troca e a conexão. Falando um pouco aqui de ProductOps, então, a provocação que eu quis trazer aqui é se realmente ProductOps é a nova agilidade. Antes de falar se é a nova agilidade ou não, eu queria trazer um pouco de o que é o ProductOperations. Então, como que começou o ProductOperations? O que a gente pretende com o ProductOperations? Então, a gente quer assegurar que o produto atenda à necessidade do cliente. mas, poxa, isso aí não é papel do PM? O PM não devia estar fazendo isso? Sim, e muitas vezes o PM também precisa de ajuda. Então, o ProductOperations, ele começa a trazer isso de eu vou tentar garantir que você está fazendo do melhor jeito, da melhor forma, com as melhores ferramentas. Então, trazer um pouco de eficiência para esse processo e tirar um pouco, talvez, do empirismo ali de aprender a fazer gestão de produto. Como que isso é feito? De forma geral, tá, gente? Porque cada empresa faz ProductOps de um jeito, porque cada empresa tem seu contexto específico de necessidades ali de gestão de produtos, assim como a gente tem necessidades específicas de agilidade. E isso é feito através de garantir ferramentas e padronização de ferramentas necessárias para que as pessoas façam o produto. Então, vão todos usar Gira? Vão todos usar Trello? Vão todos usar Cambanize? Vão todos usar FigJam? Vão todos usar Notion? Ou Confluence? Como é que a gente vai fazer a documentação desses produtos? Como é que a gente vai fazer o processo de discovery? Como é que a gente vai fazer? Então, assim, a gente tem um pouco de ferramentas para garantir aqui a padronização disso. Em segundo lugar, a parte de dados. Então, como é que eu forneço um ambiente de dados e métricas para as pessoas de produto? E aí, lembrando, provavelmente tem pessoas aqui... Quem é de produto aqui? Alguém trabalha com produto? Levanta a mão aqui. Estou vendo. Poucas mãozinhas. Então, vou trazer um pouco da realidade de produto. Muita gente fala que a gente, como produteiro, tem que medir. Nós precisamos medir. Só que construir métrica custa. E custa caro. E, muitas vezes, a gente não consegue priorizar no time a construção da métrica. E aí, a gente não consegue medir porque, putz, não consigo tirar. Enfim, precisa mandar para uma área de BI que precisa mandar para não sei aonde. Daqui a pouco, eu não estou mais com a minha métrica. Daqui a pouco, eu já não sei mais. Não sei por que eu estou fazendo. E pronto, né? Foi gestão de produto para o saco. Já virou top-down. Então, assim, dados são muito importantes para a vida do PM. E Prodops com dados tem essa missão de construir métricas, construir as métricas que os times de produto precisam. Com isso, também, a área de Prodops, a disciplina de Prodops, ela cuida um pouco de estratégia. Ou seja, ajudando as diretorias de produto, as áreas, as lideranças de produto, a priorizar quais são as iniciativas que vão trazer mais resultado ali e ser ali também um conselheiro confiável na hora da definição dessa estratégia. A área de Prodops também oferece, estou falando área, mas entenda como disciplina, porque muitas vezes é área, às vezes é disciplina. Então, perdão o erro aqui. Em termos de experimentação, a disciplina de Prodops, ela oferece também formas de experimentar mais rápido. Então, muitas vezes, para a gente fazer um teste A-B, para a gente conseguir fazer uma experimentação com o cliente ou fazer um teste, a gente não tem como time a estrutura necessária para fazer isso acontecer. E a área de Prodops ali, normalmente, vai trazer um pouco dessa estrutura. E também tem a parte de pessoas, que é desenvolver o time de produto para que o time de produto atue na sua máxima performance. Como eu disse para vocês, a aplicação de Prodops faria por contexto. Eu também tenho esse outro contexto, que é o contexto da Marcela, que ela trouxe ali no blog da PM3, trazendo que o Prodops aqui faz a conexão de customer success com engenharia e com produto. Que é muito diferente do que eu acabei de dizer. Então, muitas vezes, a Prodops também pode estar trabalhando ali com a coleta de insights do que vem do cliente para ajudar as pessoas de produto a priorizar. Como é que foi na minha experiência, então? Na minha experiência, a gente tinha três pilares, que foi a experiência do chapter de produto lá do PicPay. Então, a gente fez como? A gente fez comunidade de práticas, densidade de talentos e comunicação no pilar de pessoas. A gente tinha aqui, como responsabilidade, garantir que as pessoas trocavam, criar as comunidades, fazer com que as pessoas trocassem informação aqui dentro da área de produto. e que a gente também tinha as pessoas mais bem treinadas. Nossa objetiva aqui era ter as pessoas mais bem treinadas dentro da nossa competência de produto. Dentro de processos, eu tinha gestão de stakeholders, ou seja, as pessoas de produto tinham dores de identificar quem eram os seus próprios stakeholders, dado o tamanho da estrutura. Então, a gente conseguia identificar e facilitar essas conversas, atuar em remoção de gargalos, ou seja, dar visibilidade para as pessoas, para os heads de produto. Então, como eu tinha uma estrutura muito espalhada dentro do PicPay, a gente conseguia facilitar e juntar essas partes e trabalhar um pouco de qualidade dos produtos. Então, assim, a gente tinha uma demanda muito forte por qualidade e a gente facilitava conversas com o time de engenharia para aumentar a métrica de qualidade, para evoluir essa disciplina de qualidade para que as pessoas de produto não tivessem que estar tanto tempo ali tratando com qualidade time a time. Então, assim, quando eu tenho um padrão de qualidade, eu tenho 70% de automação de código, por exemplo. Se isso é um padrão universal, cada pessoa de produto não precisa se preocupar com isso. Mas, quando não há padrão, cada um precisa fazer o seu. Em termos de ferramenta, acabei de falar aqui, catálogos, glossários, concentrar a documentação, como eu trouxe ali logo no início. Também, a gente tinha muitos pontos de colaboração aqui entre outras áreas. Lá eu tinha mais duas áreas que eram responsáveis por essas partes de habilitação de produto dentro do PicPay. Então, eu tinha o chapter, que era a minha área, que era essa que está aqui em cima. Tinha a gestão de portfólio e tinha agilidade. O que o portfólio fazia lá? Fazia governança, fazia controle das iniciativas, fazia evidenciar gargalos. Então, eu tinha ali uma área que era responsável só por traquear isso. E, para agilidade, a gente tinha definir processo, fluxo de trabalho, métrica de desempenho, fazer, upar os times, upar não é bom, mas é fazer com que o time chegasse em uma performance. Então, os agilistas estavam ali trabalhando para chegar nessa performance. E aí, o nosso chapter, ele veio para complementar esses trabalhos. Por isso que o escopo era reduzido em relação àquilo que eu trouxe lá no início. O que foi de desafio e de ganho dessa colaboração? A gente, como Prodops, como chapter, a gente teve gargalo em agilidade de portfólio. Porque, muitas vezes, eu falava assim, ah, o que eu estou fazendo? Putz, a agilidade também está. Ah, o que eu estou fazendo? O portfólio também está. Às vezes, chegava para mim um pedido, poxa, eu quero ter mais visibilidade das iniciativas. Ah, mas esse trabalho é de portfólio. Ah, mas o que o portfólio está fazendo não me atende. Eu não gosto do que o portfólio está fazendo. Eu não consigo ver o que precisa ver quando o portfólio está fazendo. Então, a gente acabava com essa delegação e ter que facilitar politicamente a resolução desses problemas. O outro ponto é que a gente também passou por falta de bainho. Algumas lideranças compraram o nosso trabalho, outras lideranças não. Então, quando a gente precisava olhar para dados, eu queria criar dashes de métricas para todos os produtos. A gente não tinha patrocínio ou pessoas ou dinheiro para fazer. e eu tinha muitas partes interessadas e uma necessidade de consenso para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, as coisas demoravam bastante. Em termos de ganho, a gente teve aceleração do trabalho das pessoas de produto. Então, a gente conseguiu sair de zero a 100 ali. A gente entregou uma trilha de carreira para pessoas de produto que estava há anos andando e a gente não conseguia tirar do lugar. Então, a gente conseguiu acelerar isso. a gente conseguiu uma curadoria de temas de produto. A gente conseguiu criar formas das pessoas de produto se acharem e conseguir advogar pela área de produtos ali em necessidades especiais. sobre produtos com gestão de portfólio. E aí, assim, como eu tinha muitos gargalos lá em portfólio e como eu tinha muitas intersecções, eu trouxe esse mapa aqui para a gente poder enxergar como é que isso funcionava no PicPay. Depois eu vou contar como isso funciona em geral no mercado. Então, produtos estava aqui com ferramenta, cultura, experimentação, dados e gestão de portfólio estava com orçamento corporativo, fluxo de trabalho, identificação de gargalos e a gente compartilhava, então, iniciativas, recursos financeiros e pessoas, estratégia, a parte de estratégia e a parte de métricas. Não posso dizer que isso funcionou super, super bem. Não funcionou super bem. A gente, eu estou trazendo aqui e a pessoa está rindo aqui, mas é isso. Não funcionou bem. A gente tem muito gargalo, ter áreas separadas, gestões separadas, diretorias separadas para lidar com essas coisas, realmente gera muita, muita entropia no processo e a gente anda muito devagar. E a entrega de resultado, ela demora a chegar e isso era um pouco até de inquietação da minha parte. E aí, com agilidade organizacional, a gente começou a ter mais ainda, tinha mais coisas, mais camadas aqui. Então, agilidade estava ali com estruturas, habilitadoras de tecnologia, eficiência, fluxo, redução de gargalo e aí, gestão de portfólio, compartilhando coisas com agilidade e compartilhando coisas com a gente. Essa conexão, ela, se for em áreas, a gente tem muito, muito gargalo. Mas, quando a gente pensa nisso como uma disciplina única, aí eu começo a ver vantagem, que é como a gente tem alguns cases de Prodops no mercado, onde o Prodops, ele engloba todas essas coisas de uma vez, com um único patrocínio, com uma única pessoa olhando para isso. Ou seja, que problemas os Prodops eles se propõem a resolver. O Prodops, ele vai resolver, então, gestão de portfólio. Então, tudo que eu falei lá atrás, gestão de portfólio não funciona, não deu certo e tudo mais. Então, Prodops começou como, os primeiros Prodops começaram como gestão de grandes programas. Então, a gestão de portfólio, ela começa a fazer parte de grandes áreas de Prodops, como as de fora, como a RD Station, que o Dudu vem sempre falando aí. Então, quem tiver interesse de entender como está funcionando aqui os da RD Station, o Dudu vem sempre compartilhando. Tem podcast sobre isso, mas eles englobaram lá a gestão de portfólio e passou a funcionar. A gente olha um pouco para gestão de produtos de forma geral. Então, como é que a gente habilita a gestão de produtos? Então, um problema que é muito comum e a gente tem ali em gestão de produtos é pessoas entrantes no mercado, as pessoas acabaram de entrar e elas não sabem fazer produto, elas acabaram de fazer um CSPO ali de dois dias e falam, você está pronto para ser um preanduteiro. Então, é verdade. Isso não é verdade. Então, a pessoa precisa entender de métricas, ela precisa entender de problemas, ela precisa entender de necessidade, ela precisa entender de estratégia, ela precisa falar a língua do cliente, ela precisa falar a língua de tecnologia, e um CSPO e nem o melhor curso, a gente pode pegar os melhores cursos do mercado, nenhum deles vai dar essa bagagem. E a gente tem uma quantidade de entrantes de júnior no mercado, assim como a gente tem bastante entrantes ali na área de agilidade e a gente precisa formar essas pessoas para que essas pessoas consigam fazer esse trabalho de produto. Então, a área de produtos, ela trabalha um pouco aqui com habilitação. E aí, as frentes de dados e métricas, que é trazer dashes e tudo mais, eu estou falando, mas o slide está mais para frente, então eu vou de novo, vamos de novo. E efetividade da execução, vou dar um pouquinho mais de detalhe para a gente daqui a pouco. A gestão de portfólio, para quem nunca ouviu falar disso, ela faz parte de um sistema de gestão e ela tem o papel de servir a liderança, servir as pessoas produteiras, tendo processos, ferramentas e pessoas para viabilizar, então, a aderência à estratégia, então, a gente trabalha portfólio não só documentando tudo o que está sendo feito, documentando todas as iniciativas que estão sendo entregues. A gente documenta portfólio para entender se o que a gente está fazendo está aderente àquilo que a gente realmente precisava fazer. Então, a gestão de portfólio tem esse papel. Então, e suportar também na decisão de alocação de pessoas e times, ou seja, como o portfólio tem essa visão de se eu estou indo para a estratégia ou não, tem esse suporte de, olha, aqui eu preciso colocar mais time, aqui eu preciso colocar menos time, então, a gestão de portfólio acaba ajudando nisso. Também ajuda a priorizar a coisa certa, porque se eu tenho a estratégia na manga e estou ajudando as pessoas a priorizar, então, fazer as provocações certas ali para a priorização. Tomar a decisão de onde melhor investir, mesma coisa, acompanhar grandes programas, que é o que a maioria das áreas de prodópolis tem feito, e da visibilidade da execução da estratégia. Então, quanto a gente andou nessa execução dessa estratégia? Por que a gente não está atingindo o resultado esperado? Ou por que sim? Por que a gente está atingindo o resultado esperado? Então, essa visibilidade que a gente tem de execução da estratégia é crucial para tomar boas decisões e dizer onde tem gargalo, onde a gente precisa resolver mais problemas, onde a gente precisa de mais gente, onde a gente precisa de gente mais sênior, onde a gente precisa do melhor talento, onde a gente precisa dessas pessoas. Então, essa visibilidade que o portfólio dá é ouro e Prodops, não sendo bobo nem nada, já trouxe o portfólio para dentro como um grande trunfo de Prodops, mas que a gente sabe que não é nada novo. E a gestão de produtos, ela tem ali como papel definir os padrões de produto. Então, não só dizer que eu tenho que ter os profissionais mais sênior e habilitar essas pessoas mais sênior para trabalhar comigo, mas também dizer o que é sênior para mim. Dizer como é que a gente faz esse trabalho acontecer, dizer qual é o papel e responsabilidade da pessoa de produto. E eu vou dizer para vocês, gente, eu comecei a fazer um trabalho na firma sobre papéis de pessoas de produto. Então, o que é um PM? O que é um GPM? O que é um diretor? Não existe padrão. Você olha para a literatura, não existe padrão. Então, assim, não existe ninguém que tenha escrito ainda algo que diz assim, olha, esse aqui é o PM supremo, plus advanced que você precisa adotar. Não existe. Todo mundo diz uma coisa, bem lembrando como se diz o que é agilidade. Eu estou muito inspirada pelo Keynote que teve logo cedo, muito pelo que é agilidade, a gente não sabe o que faz o PM, de verdade. No fundo, no fundo, o PM, ele precisa resolver problemas que a organização tem. E a gente tem um conjunto, um arcabouço mínimo ali de papéis e responsabilidades que um PM precisa ter. Mas tem organização que vai mais para a esquerda, tem organização que vai mais para a direita e para a Adopos, ela olha muito para isso, para dizer olha, o nosso padrão aqui é esse, essas são as dificuldades que a gente vai ter no mercado de encontrar essas pessoas, esse é o plano de... Não quero usar inglês, mas está muito difícil, gente, desculpa, fazer um upskill, ou seja, treinar essas pessoas para que elas atinjam o patamar que eu preciso e manter essas pessoas dentro de casa. Porque eu faço o treinamento dessas pessoas e essas pessoas vão embora, ou seja, perco todo o meu trabalho. Então, essa parte de gestão de produtos ela olha muito para as pessoas e como a gente apelita essas pessoas a trabalhar com o produto. E aí, com isso, auxiliar também na gestão de estratégia de produto. Então, a área de gestão de produtos, aqui, a frente de gestão de produtos dentro de Prodops, ela ajuda a estruturar o produto como uma grande iniciativa. Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem um desdobramento da estratégia de negócio vindo de OKRs, eu quero atingir esse resultado, eu quero atingir o tanto de clientes, eu quero aumentar em 20% a minha base de clientes. Isso não se traduz em uma estratégia de produto. O que significa isso? Eu preciso desdobrar isso em como o produto vai fazer essas coisas. E eu não posso deixar isso para o último nível, o nível do PM. Porque cada PM vai pensar de um jeito, então eu preciso ter uma estratégia macro, uma visão de como isso vai chegar. Normalmente, isso é feito por diretores ou diretorias de produto e muitas vezes suportadas pelos dados que Prodops vai fornecer. E também são coisas que vão ajudar muito ali na definição de estratégia. A frente de dados e métricas vai também trazer informações para a tomada de decisão e facilitar esse processo de criação de informação e de medição para que cada PM dentro do seu padrão... Então, imagina que a gente fez um padrão, a gente definiu esse padrão, a gente tem uma trilha de carreira, as pessoas estão aqui e a próxima dificuldade vai ser como eu meço. Então, essa frente de dados e métricas vai consolidar as informações que as pessoas vão precisar para fazer, para fornecer os insights que esses times precisam para poder decidir tanto a estratégia quanto a visão, quanto o desdobramento, quanto o roadmap e quanto trazer a tranquilidade para o negócio de que o produto está indo para o caminho que precisa. E a frente de efetividade da execução, e aí essa aqui chama efetividade da execução, mas eu vou dar aqui uns segundinhos para vocês olharem, é agilidade, é o que a gente chama de agilidade de time, agilidade de fluxo. Então, aqui nesse desenho, o Prodops comeu agilidade, infelizmente. Eu fico muito triste de trazer isso, mas é como as empresas têm praticado, então trazer como é que a gente faz processo de time, como é que a gente mede execução, como é que a gente faz gestão de fluxo, como é que a gente reduz o lead time, como é que a gente faz, como é que a gente reduz custo de atraso. Então, tem áreas de agilidade respondendo para dentro de áreas de Prodops, trabalhando previsibilidade, trabalhando práticas DevOps, se necessário, para poder acelerar também a entrega em produção, e a otimização da criação de times, ou seja, vou precisar ali criar um time novo e esse time precisa estar performando. Então, essa frente de Prodops faz com que os times, eles cheguem na sua máxima performance e aí criando um padrão e processo único para que isso aconteça, sem depender de empirismo. O que eu penso sobre isso? A gente tem muito aprendizado em agilidade que a gente usou para fazer isso, mas a forma como o Prodops tem feito isso é dar muito mais peso para os outros pilares do que para esse. Então, trazendo um pouco da minha ansiedade sobre Prodops, eu vejo isso sendo tratado de uma forma mais leviana do que eu gostaria. Parece que não é complexo fazer isso e é extremamente complexo fazer prática DevOps, você analisar métrica, você entender previsibilidade, você entender uma boa prática de gestão de fluxo e muitas vezes a gente tem dado ali como produtos mais peso para as outras coisas, mas por quê? Falei super rápido até aqui. Por quê? Porque Prodops vem para resolver uma dor que a gente até agora com uma agilidade não tinha resolvido, que é tentar conectar isso de alguma forma com o negócio. Então, é nítido que o peso de negócio que Prodops traz é muito maior do que peso de processo de atividade. É bem maior. Mas não quer dizer que eles ignoram, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que Prodops começou uma caminhada, começou uma caminhada de evolução e de maturidade que a gente já tem. Então, assim, esse caminho de evoluir Prodops, eu acredito que esteja nas nossas mãos. Nas mãos de bons agilistas, de pessoas que sabem fazer uma boa gestão de fluxo, que sabem quais são os impeditivos aqui para ajudar e para fazer essa aceleração dentro dos negócios. E aí, isso se traduz nessa frase que eu trouxe, que o Prodops vem para resolver problemas das organizações modernas, trazendo novas abordagens e novas habilidades, e algumas não tão novas assim, inclusive incorporando princípios ágeis em sua busca pela excelência. A gente incorpora princípios ágeis e a gente precisa da ajuda de pessoas que sejam boas em agilidade para fazer isso acontecer. Porque daqui a pouco a gente vai ter os mesmos questionamentos. Ah, por que Prodops não dá resultado? Por que que... Como que a gente faz para que essa área, como é que a gente faz para que essas pessoas consigam dar visibilidade do resultado que a gente precisa? E a última penúltima provocação que eu vou trazer para vocês é... Tá, Pri, você me trouxe que é uma evolução, que Prodops comeu agilidade, que a gente tem... A gente precisa olhar mais para negócio. E a pergunta que eu faço para vocês é... Será que eu preciso de uma área de Prodops? Será? Será que a gente precisa? Turma da Catinha, o que vocês acham? Você acha que a gente precisa? Não? Não? É, eu acho que a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar que problema a gente quer resolver, né? Como que a gente vai resolver esses problemas? Existe outra forma do problema ser resolvido. A gente tem os recursos dentro de casa para poder resolver. Eu preciso realmente trazer a pessoa que sabe que... Ah, eu vou levar a Pri para fazer Prodops na minha empresa. Cara, eu não vou trazer novas respostas. Será que... você precisa disso? Será que você precisa mesmo de uma área de Prodops? Qual seria a velocidade de resolução desse problema? As empresas que a gente... A gente viu na pesquisa que as empresas que têm Prodops também têm agilidade. Logo, gargalos. Então, assim, a gente precisa entender se nós temos... Se a gente tem tudo que precisa dentro de casa. Se a gente vai ter gargalo. Como é que a gente resolve esses gargalos? se o conhecimento sobre o tema existe na companhia? E se eu posso incorporar esses aprendizados no meu dia a dia? Minha visão é que a gente pode incorporar esses aprendizados e começar a mudar desde já. Eu não preciso que chegue um guru de Prodops ou um guru de produtos ou um guru de qualquer coisa que seja para dizer que eu preciso medir eficácia, que eu preciso medir... que eu preciso medir custos de atraso para mostrar qual é a eficiência do meu sistema. Eu não preciso disso. Não preciso. Eu preciso começar a fazer a partir de agora. E é importante a gente levar, então, em consideração os aspectos particulares de cada negócio. Então, eu tenho empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, muitos gargalos, poucos gargalos, muitos dados, poucos dados, e entender se a gente precisa adotar algum framework cultural. E aí, eu falo aqui independente, se é Prodops ou o que for. A gente precisa ter esse senso crítico de olhar e falar assim, cara, safe não serve para mim, less não serve para mim, Prodops não serve para mim, distante portfólio não serve para mim. Não faz sentido. Como a Mari trouxe aqui no keynote também, não faz sentido eu colocar OKR em uma empresa de 20 pessoas. Faz sentido? O que faz sentido? Então, entender o que faz sentido no nosso dia a dia, entender se aquele aprendizado se aplica para aquilo e se fazer essas perguntas. A gente precisa de mais gente que se faça perguntas do que gente que saia respondendo. Então, é importante a gente considerar os aprendizados de mercado e só da gente estar aqui trocando isso, eu entendo que a gente está se esforçando para esse caminho, e entender se existem boas práticas que podem ser aplicadas no nosso contexto. Eu sei que isso parece tirar o corpo demais, né? Nossa, a Priscila falou um monte de coisa aqui, eu falo, depende do contexto. E depende. Então, assim, a gente precisa conseguir entender, estudar e saber se isso faz sentido para mim, faz sentido para a organização que eu estou. Ah, Pri, não faz sentido para a organização que eu estou, mas eu quero ser prodópolis, eu quero fazer prodópolis. procura um lugar que precise. Não vai tentar sair fazendo prodópolis porque eu quero, só porque eu quero. Então, assim, porque eu quero não é uma boa resposta. Não vai fazer da gente melhores profissionais por isso. Bom, pessoal, falei bastante, eu tenho bastante tempo para perguntas ainda, queria muito agradecer vocês terem me ouvido. Era isso que eu tinha para dizer, muito obrigada. Alguém tem pergunta? Aqui, pergunta. Aqui. Tem mais lá. Alô. Pri, como sempre, um prazer enorme escutar as suas palestras? Você sabe que eu sou sua superfã. Mas você também sabe que eu sou das polêmicas. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Polêmicas. Então, vamos lá. Quando a gente, um dos meus problemas que eu tenho com esse conceito é o seguinte, me parece que nós pegamos todas as responsabilidades que deveriam pertencer às suas respectivas áreas. Pô, meu Deus, como é que desenvolvimento e engenharia não vai ser responsável por qualidade, brother? Como é que produto não vai ser responsável por evoluir os seus talentos e estabelecer os seus próprios padrões? E a gente está pegando e transferindo todas essas responsabilidades para uma área terceira que iria completamente contra o que a gente supostamente vem preconizando no processo de você responsabilizar mais as pessoas pelo seu trabalho e pela gestão do próprio trabalho, transferindo esses problemas para lá. Quando, na sua própria fala, por exemplo, eu não tenho dados porque essa galera de produto não consegue priorizar dados. É porque eu simplesmente não tenho gente nem dinheiro para conseguir fazer a métrica que eu preciso. Então, me parece que a gente fez uma dança de cadeias com as coisas e a gente tirou um problema de um lugar e enviou para o outro, mas resolveu um problema que é bom, a gente não resolveu mesmo. E a gente só desempoderou as pessoas. porque agora um PM... Desculpa, metade... Assim, eu enquanto pessoa diretora de produto, assim, cara, brother, meus PMs têm que estar fazendo isso. Se eles não estiverem fazendo isso, você está fazendo o quê? Entendeu? Então, eu queria entender a sua visão porque eu sei que a gente compartilha bastante em termos do que a gente entende de responsabilidade, etc. e tal, de várias visões. Vocês entenderam que é uma polêmica você concorda comigo, né? É isso. Realmente, o ponto que eu quero trazer aqui é trazer um pouco de consciência sobre o que Prodops está fazendo. Eu acho que isso, sim, é responsabilidade da gestão do produto. Os gestores de produto deviam estar fazendo isso. Mas a gente também tem duas coisas acontecendo. Assim como eu tenho uma juniorização das pessoas de produto, eu tenho uma juniorização das lideranças de produto. E aí, eu acabo trazendo alguém que é especialista para tentar resolver a bagunça. E isso... E aí, assim, até então, eu estava bem tranquila do tipo, cara, isso vai ser só um recorte. Algumas pessoas vão fazer e outras vão se ligar que não é isso. Mas não é verdade. Isso tem se tornado uma tendência no mercado de, cara, eu tenho um problema grave de gestão de produto aqui e para eu não desistir de gestão de produtos eu vou botar uma área de Prodops. Porque o meu time de agilidade também não resolve. alguém me diz que Prodops resolve e eu vou botar Prodops para resolver. Então, enquanto tendência, eu vejo com a mesma preocupação que você trouxe. Que as lideranças de produto deveriam estar buscando fazer esse trabalho de uma melhor forma e utilizar de ferramentas de governança para dar visibilidade do que não acontece para que eu consiga provar que, sem métrica, eu não consigo evoluir o produto. sem pessoas de produto o mapa de competência está comigo. Eu sei qual é a senoridade do meu time. Sem saber a senoridade do meu time, como é que eu vou evoluir o meu time? Eu preciso de tempo para isso. E aí, o que acaba acontecendo é, tem o Salvador da Pátria, vamos botar o Salvador da Pátria para resolver o problema? E aí, sim, não existe Salvador da Pátria. Não existe. Eu amo, eu amo que tem os fãs aqui. Não existe Salvador da Pátria, não existe Bala de Prata e, para mim, essa grande crescente de prodópolis, ela vem muito como Bala de Prata e é uma tendência aqui e lá fora. Então, eu concordo contigo, mas agora já virou um novo problema para a gente resolver. Como é que a gente resolve esse problema? Entendeu? Entendeu? Tinha mais uma pessoa lá em cima para você perguntar. Oi. Parabéns pela palestra, Priscila. É um trava-língua. A gente estava bem ansioso para ouvir você aqui porque a gente também está evoluindo esse tema lá na Petrobras. Você conclamou que agilistas evoluam áreas de prodópolis. O Kagan tem várias críticas, inclusive algumas delas citadas na pergunta anterior. O Mark Kagan, que você citou nos primeiros slides. E um dos artigos dele, muito popular, fala que as melhores pessoas para evoluir a cultura de produto são ace-makers de produto. E a gente sabe que nem todo agilista tem esse background, essa trajetória. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa reflexão do Kagan e a sua visão desse desafio de prodops, mais evoluído por agilistas, talvez em uma dimensão menos conectada a negócios e produtos, mais agilidade organizacional, de time e afim. Eu acredito que a visão de eficiência é importantíssima. e aí, assim, um pouco do que o artigo do Kagan traz, essa provocação de tem alguém aqui me ensinando como fazer o meu trabalho. Só que olhar para a gestão do fluxo como resultado de negócio puro é algo que é importantíssimo e pouca gente faz. então, esse é um ponto. E, em relação à evolução, deixa eu ver se eu peguei tudo, tá? Em relação à evolução de prodops e entender a gente como evoluir prodops, eu vejo como um caminho super possível. Mas também, como eu acabei de dizer para a Érica aqui, a gente não tem que usar o método como por si só, sabe? de, olha, eu quero pegar o aprendizado aqui e quero seguir com isso. A gente não pode simplesmente achar que vai resolver todos os problemas do mundo com uma única abordagem. Imagina que vocês lá na Petrobras devam ter uma estrutura gigantesca e precisar resolver isso. Responde a sua pergunta. Respondeu. Obrigada. Tem mais alguém? Aqui? Tem mais uma pessoa aqui. Dá tempo? Pri, dentro do Scred, hoje, a gente também tem uma área de product jobs, centenas de pessoas de produto. Acho que uma das dúvidas que vem, olhando para a organização hoje e pegando a pergunta que ela também fez, é como que a gente maximiza a independência, o protagonismo das pessoas que são PMs, para que talvez em algum momento hipotético a gente não venha precisar de uma área de operações de produto para fazer o trabalho que essas pessoas já precisassem. Dentro da sua experiência ou que você já passou, como que a gente evita de precisar criar uma outra área? Como que a gente soluciona esse problema na raiz? O que acaba acontecendo na maioria das áreas de produto é a gente achar que tem maturidade maior do que a gente de fato tem. E aí, assim, eu sei que é doído, eu já estive nesse lugar, é doído a gente saber falar assim, putz, trabalhando na pesquisa, nas pesquisas do panorama de produto, a gente viu que existe muito uma busca pela cultura de produto perfeita. Então, isso vem de pessoas que são, que têm pouca experiência na área. Construir produto não é simples, não é trivial. a gente precisa evoluir na nossa construção de produto. Como? Olhando para a métrica, olhando para o problema, olhando para a estratégia, tentando se conectar ao máximo com o negócio e com o cliente. O tempo todo. Quando a gente fala de continuous discovery, a gente devia estar fazendo isso. Ah, mas, peraí, quer dizer, então, que eu não tenho que olhar para o time? Time é custo de atraso. Se eu atraso a minha entrega, se eu atraso o meu time to market, eu estou atrasando o valor de negócio. Isso vira dinheiro, isso vira cifra, isso vira valor de negócio. Então, assim, a gente, como pessoa de produto, a gente tem que estar falando a língua do negócio o tempo todo. E a gente, enquanto PMs, e o que eu vejo nas organizações e de modo geral, e de pessoas que eu mentoro, é que elas estão muito ainda focadas em como é que eu entrego direitinho, como é que eu faço isso, e aceitando top downs. E aí, assim, eu sei que tem organizações que mandam muitos top downs, mas a gente também não tem a habilidade de fazer a contrapartida de um top down. Então, assim, e aí, como a Erika trouxe, né, também, isso é responsabilidade da liderança, tá? Ah, mas PM, a minha liderança não tem essa maturidade, tenho eu, então, vou buscar essa maturidade. Eu estou aqui conversando com vocês sobre prodops, hoje eu sou especialista em gestão de produtos, eu nunca tive um líder de produto, nunca tive um líder de produto, mas não quer dizer que eu nunca fiz o meu trabalho como deveria ser feito. Eu apanhei muito no começo? Claro, claro. Eu achava que era só fatiar, eu achava que era só fazer um... Era só fazer a entrega direitinho, e aí o time não me ajudava, e aí estava todo mundo, aí o coordenador me gongava, e aí, assim, para sair do outro lado e saber como você faz produto bem feito, a gente tem que ter a tranquilidade de que essas coisas acontecem, e a gente tem que conseguir falar a língua do negócio o tempo todo. E aí, quando a gente chegar nessa... E aí, assim, para mim, isso é um problema que o Prodópolis resolve, que a agilidade começou a resolver lá atrás com os desenvolvedores. E, tipo, a gente precisa que os desenvolvedores entendam que a gente precisa andar, melhorar o nosso fluxo para que essas pessoas façam o trabalho do jeito que precisa ser feito. E a agilidade ajuda nisso. Enquanto a gente não consegue isso em escala, acaba aparecendo uma outra área ou disciplina dessa. Então, desculpa, me delongar, mas é complexo. Acabou? Tem mais uma? Tem mais uma? Oi, boa tarde, Bri. Obrigada por compartilhar o conhecimento aí com a gente. pode ser uma pergunta polêmica, mas, assim, dessas últimas polêmicas que a gente vem acompanhando, a gente ouviu muito falar que a agilidade ia morrer, assim como no decorrer do tempo, a gente ouviu falar que o pessoal de produtos não tem maturidade porque a gente vê muito analista de negócios, por exemplo, se tornando responsável por produto. Assim como a gente também ouviu falar que o agilista não consegue desempenhar o papel dele porque a gente também tem um monte de empresa forçando o gerente de projeto a assumir um papel de agilista, já é o master, o master independente, sem ter a capacitação necessária também. E até um ponto que você comentou, acabam surgindo necessidades de ter outras iniciativas, outras frentes, outras áreas que tentem encontrar uma solução para isso. E aí eu até gostaria de saber sua opinião, eu trabalho mais com a parte de agilidade, mas será que talvez também a necessidade de surgir essas áreas intermediárias que assumam responsabilidades de outras que a gente já tem e que poderiam ser eficientes também não é responsabilidade das empresas? Porque um dos motivos que a gente vê, por exemplo, que a agilidade acaba falhando é a falta de conexão da estratégia com tática e operacional. E até muitos dos problemas que a gente vê relacionados por desenvolvimento de produto, entrega de produto, agregar valor, também, por exemplo, tem a necessidade de mensurar o sucesso do cliente, o sucesso do produto se a gente está atingindo o resultado. Para isso, eu preciso de métricas do cliente final, que é quem está usando. Em agilidade, a gente também vê muita dificuldade de obter isso. E aí fica naquele dilema, o agilista tinha que ajudar ali o pessoal de produtos, a gente tentar conseguir esse resultado para apresentar métricas. Mas aí também o pessoal de produtos não consegue esses resultados, talvez por falta de conexão com área de dados, tagueamento, entre outras coisas. Então, a pergunta seria um pouco abrangente, mas acho que não só com relação à responsabilidade de agilidade de produtos, mas também do corpo estratégico da empresa em permitir que essas áreas façam isso de uma maneira que trabalhe com sinergia. Complicado, não é? Mas você percebe que a gente está resolvendo um problema e criando outro? Então, assim, a gente tem dificuldades em medir e a gente não conseguiu abrir o canal de conexão para que dizer, olha, eu tenho dificuldade em medir. Se eu não consigo medir, eu tenho esse problema, esse resultado aqui. E o que eu vejo acontecer é que, assim, como existem pessoas que resolveram esse tipo de problema usando o Prodops, as pessoas tentam copiar e colar a abordagem. Esse, para mim, é o ponto principal, mas é diante da nossa inabilidade de negociar e de discutir esses problemas dentro das organizações. E eu não vou falar que é responsabilidade de um ou de outro, acaba sendo um comportamento manada, acaba acontecendo, tipo, ah, funcionou para, como, vou trazer o que, funcionou para a RD Station. Cara, pode funcionar para mim também, eles resolveram. Eu vou tentar resolver desse jeito, quem sabe resolve? Eu já tentei de tantas formas, já tentei desse, 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 desse jeito. Então, assim, existem experimentações também, quando a gente fala de decisões estratégicas, né? E, às vezes, esse é um tiro que o corpo estratégico está dando para ver se consegue resolver esse problema. Alguém chegou lá e disse, olha, isso aqui resolveu em tal, tal, tal lugar. Entende? Então, assim, a gente tem muitas abordagens para resolver o mesmo problema. E, talvez, para o DOP seja uma. Talvez não. Acabou. Acabou o tempo de perguntas, gente. Muito obrigada. eu vou estar para trocar ideia, se quiser, quem quiser. Tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal. Agora tem coffee até às cinco, tá bom? Valeu. Maravilha. Maravilha. Obrigado.